Os cartazes na entrada da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, anunciavam problemas antigos. O grupo de manifestantes era formado por professores, alunos e vítimas da tragédia. Todos questionavam as prioridades do governo, que vem investindo dinheiro no esporte e esquecendo outros setores, como, por exemplo, a habitação. Nós estamos aqui hoje porque o governador falou que ia liberar os dois aluguéis sociais que estavam atrasados, só liberaram um, e até agora não liberaram nada. E os apartamentos estão a continuar a mesma coisa. E agora eles estão falando o negócio de viaduto. Tem que fazer viaduto para poder liberar. E nós estamos aqui lutando para ver se consegue alguma coisa, porque isso é uma vergonha. A gente ter que pagar do nosso bolso, a gente não ter, ter que tirar da alimentação, da família, para poder pagar o aluguel. É, o povo está querendo mesmo é os apartamentos, porque aluguel social, como o governo decretou, ele está em falência. Então a gente já nem conta mais com esse aluguel, entendeu? O povo está sendo despejado, não tem para onde ir, entendeu? E não pode ocupar a sua moradia de volta e eles não liberam o apartamento. Então enquanto o povo estiver nessa situação, a gente vai manifestar, entendeu? Eu quero saber como é que vai ficar quando o povo todo resolver ocupar, entendeu, aqueles apartamentos. E isso que eu quero saber, porque o governo não está nem aí para nós. A verdade é essa. A prefeitura não está nem aí para nós. Ministério Público não está nem aí para nós. A Defensoria Pública não está nem aí para nós. Então o que o povo vai fazer? Vai ficar sem casa, sem aluguel, sem suas moradias, entendeu? É isso que o povo todo está querendo saber. Como é que vai ficar a situação do povo em Teresópolis. Porque em Friburgo eles já entregaram, entendeu? Em Petrópolis já estão entregando. E aqui a gente já vai para seis anos e nada. E agora ainda sem aluguel, né? Quer dizer, está difícil. E a gente quer a nossa casa de volta. Eu quero a minha casa de volta. Eu estou cansada de ficar nessa miséria. Valéria foi uma das contempladas pelo sorteio, que definiu as 740 famílias que vão entrar primeiro nos apartamentos já prontos na Fazenda Hermitage. Mas diante da situação já nem se alegra. Fui sorteada, mas também não adiantou nada. Quer dizer, então agora eu tenho minha casa interditada, um apartamento que fui sorteada, mas não posso entrar e estou sem aluguel. Então como é que vai ficar a situação? Entendeu? Isso que eu quero saber. Eles têm que dar um jeito. Libera a casa do povo. Eu, tipo assim, eu acho que o certo nesse momento é liberar os apartamentos. Está tudo pronto. Eu trabalhei lá e eu sei que está pronto. Entendeu? Voltava água? Já botaram água. Então por que não deixa o povo voltar? O povo está sofrendo aí sem casa, sem aluguel. Entendeu? É muito fácil uma pessoa passar e falar assim, vai caçar um trabalho. Igual já ouvi vários falarem isso. Mas não é a casa dele que foi tirada. Entendeu? A minha casa está em pé. Eu construí ela. Eu não pedi nada na prefeitura. Nada. Eu construí como sacrifício do meu trabalho. Então agora estou sem casa, estou sem aluguel. Fui sorteada, mas não posso morar. Como é que fica? Simone foi uma das incentivadoras do protesto. Segundo ela, o grupo que tem buscado negociação com o governo, foi informado que o túnel subterrâneo não vai permitir a liberação dos apartamentos. Então, vamos lá. Vamos lá. A entrevistada aproveitou para criticar o descaso com os demais setores da cidade. Eles não têm solução para o povo e não querem que o povo ocupa os apartamentos. Eu acho isso errado, isso é um absurdo, entendeu? Porque muita gente aí, a água veio e levou sua casa, mas muita gente a água não levou, a casa estava em pé. Mas mesmo assim eles foram lá e interditaram. Então, quer dizer, o povo ficou sem sua casa, sem aluguel e os apartamentos tudo prontos, não podem morar. Cara, isso é um absurdo. Eu estou indignada, estou mesmo, porque eu nunca vi. Eu sou nascida e criada em Teresópolis, eu fiz 40 anos essa semana. Eu nunca vi a minha cidade no estado que ela está. Ela não tem casa para o povo, ela não tem saúde, ela não tem educação. A nossa cidade, ela está as moscas.